Fica um abraço, um beijo no coração Vamos lá, simbó! Essas coisas, valeu, gente? Obrigado, meu carinho Ô, bicho pão, é mulher! Vamos lá, sim, quero ver Ei, bicho pão, bicho pão, é mulher Quanto mais a gente tem, quanto mais a gente quer Ei, bicho pão, bicho pão, é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Duas mulheres é bom, quatro, cinco é muito mais Seja doida ou morena, pode ver que tanto faz Mas também se for sincera, uma também não é pouco Uma mulher carinhosa, deixa qualquer homem duplo Ei, bicho pão, bicho pão, é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Ei, bicho pão, bicho pão, é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Já fui picado de cobra, escorpião e caranguejo Tenho veneno no sangue, para todo tem jeito O meu corpo é vacinado para qualquer ferimento Mas picada de mulher, confesso que não aguento Ei, bicho bom, bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Ei, bicho bom, bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Ei, moçada! Não brinque com a paixão, amigo Tome cuidado, explodiu no meu peito Coração tá machucado Não brinque com a paixão, amigo Que ela maltrata Peguei essa doença, quase que esse trem me mata Às vezes fecho os olhos, ela chega de repente Tenho banho de luz, vejo ela em minha frente Acenda-se, repente, no meu subconsciente Um sorriso e um olhar, coração ficou doente Não brinque com a paixão, amigo Tome cuidado, explodiu no meu peito Coração tá machucado Não brinque com a paixão, amigo Que ela maltrata Peguei essa doença, quase que esse trem me mata Estou sem direção, tenho beco sem saída Se paixão virar amor, quero ela em minha vida Meu peito está doendo, é uma barra, noite e dia Brincar sem ter meu bem, creme cruz, ave maria Não brinque com a paixão, amigo Tome cuidado, explodiu no meu peito Coração tá machucado Não brinque com a paixão, amigo Que ela maltrata Peguei essa doença, quase que esse trem me mata Não brinque com a paixão, amigo Oh, moçada Chegou os cargas de ouro no forró Eu moro num paraíso, igual Adão e Eva Só que eu vivo sozinho, esperando a Gabriela Oh, 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 oh Quando mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela Fora, moçada Construí o meu anzinho na beira do ribeirão Pra caçar com a Gabriela Isso é minha própria Quando vai as coisas sobem Mais amor eu tenho nela Eu já tenho umas coisinhas Junto com as guarda delas O leite e umas crianças Tenho a vaca e a amarela Oh, 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 oh Cabriela Quando vai as coisas sobem Mais amor eu tenho nela Pra caçar com a Gabriela Poucas coisinhas me faltam Tá faltando um balidó O sapato e a gravata Ô, 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 ô Gabriela Quando mais coisa sobe, mais amor eu tenho nela No dia do casamento, e senhora foi aquela Na hora de eu ir pra igreja, me roubaram a Gabriela Oh, 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 Gabriela Quando mais coisa sobe, mais amor eu tenho nela Só ficou saudade Só ficou saudade Aí ela me deixou e só ficou saudade Eu tava nessa paixão, vendo uma beira na flor Transbordava o coração, me dando amor Quando eu pensei que tinha achado amor de verdade Aí ela me deixou e só ficou saudade Só ficou saudade Só ficou saudade Aí ela me deixou e só ficou saudade Só ficou saudade, só ficou saudade Aí ela me deixou e só ficou saudade Eu tava nessa paixão Feito o peixe no anzal Tava dependente dela Feito o gulão da sol Eu tava de corpo inteiro E ela só a metade Aí ela me deixou e só ficou saudade Só ficou saudade, só ficou saudade Aí ela me deixou e só ficou saudade Só ficou saudade, só ficou saudade Aí ela me deixou e só ficou saudade Eu era nessa paixão O capixão na meia Ela era uma aranha e eu inseto na teia Ela foi me dando leia e eu ficando à vontade Aí ela me deixou e só ficou... Mas só ficou saudade, só ficou saudade Aí ela me deixou e só ficou saudade Só ficou saudade, só ficou saudade Aí ela me deixou e só ficou saudade Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por estar nessa noite maravilhosa aqui com os gargantas de ouro Nessa gravação aí do CD ao vivo, estamos gravando as imagens também, vai sair no DVD pra vocês E os clipes na internet pra vocês aí, não é isso aí? E obrigado pelo carinho e vão de música pra vocês, ok? Simba! O amor de primavera, não termina no verão O outono ele florece O inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Dormor de pedacinho Ô, 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 ô Ô, ô, ô Aô, galera apaixonada Vai lá, o dori de paula, meu filho Já comigo Ei, garganta de ouro, 20 anos Legal Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como um dia É a luz da escuridão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Oh, safoneira apaixonada, hein? Prazer, meus irmãos, participar com vocês Obrigado, brigarinho Vamos juntos Obrigado, garganta Abraço, sucesso Obrigado, daí Quem gostou, dá um gritinho Nós somos cabra da peste Somos bonito e charmoso No norte e no nordeste Somos caras mais famosos O que falta na beleza Nós completado é a... Pois nós já temos certeza Mulher não quer só beleza Quer dinheiro pra gastar Dinheiro nós tem Bonito nós é Não vai faltar mulher Não vai faltar mulher Dinheiro nós tem Bonito nós é Não vai faltar mulher Não vai faltar mulher Aqui nós é respeitado Porque nós é respeitoso Sabemos ser educado Sabemos ser educado Sabemos ser educado Ser gentil e carinhoso Nós sabe fazer bonito Pois nós sabe respeitar Nós faz o tchê-rê-tchê-tchê Nós faz o tchará-tchá-tchá Quer dinheiro nós tem Bonito nós é Não vai faltar mulher Não vai faltar mulher Dinheiro nós tem Bonito nós é Não vai faltar mulher Não vai faltar mulher Aqui nós é respeitado, porque nós é respeitoso Sabemos ser educado, ser gentil e carinhoso Nós sabe fazer bonito, pois nós sabe respeitar Nós faz um tchê-tchê-tchê, nós faz um tchará-tchá-tchá Dinheiro nós tem, bonito nós é Não vai faltar mulher, não vai faltar mulher Dinheiro nós tem, bonito nós é Não vai faltar mulher, não vai faltar mulher Vamos de música, vamos lá Simbora! É, simbora, nossa senhora Esse caprichado inteiro, fim de semana chegou Os gargantas tá tocando, tá procurando o amor Esse caprichado inteiro, fim de semana chegou Os gargantas tá tocando, tá procurando o amor Toda noite sou na barra, eu tô sozinho alhado Coração tá transbordando, já preparei o meu laço Tô chegando, tô chegando de manzinho E a laçada é sedeira, tô de olho na morena Hoje é festa a noite inteira Esse caprichado inteiro, fim de semana chegou Os gargantas tá tocando, tá procurando o amor Esse caprichado inteiro, fim de semana chegou Os gargantas tá tocando, tá procurando o amor Toda noite sou na barra, eu tô sozinho alhado Coração tá transbordando, já preparei o meu laço Tô chegando de manzinho E a laçada é sedeira, tô de olho na morena Hoje é festa a noite inteira Esse caprichado inteiro, fim de semana chegou Os gargantas tá tocando, tá procurando o amor Esse caprichado inteiro, fim de semana chegou Os gargantas tá tocando, tá procurando o amor Solidão minha asa, a vida tá bagunçada Porque você me deixou Nada agora dá certo, sem você aqui por perto Tô vivendo, vou viver Vê se para com isso, vem pra cá, deixa disso Vem viver nossa paixão Sem você que não vai dar, outra vez vou pular Vou beber, vou chorar, vou gritar e chorar Vê se aguenta coração Por esse amor pago caro Eu pago o preço que vou Vou me afogando na cachaça Pra curar todas as mágoas que você me deixou Por esse amor pago caro Eu pago o preço que vou Vou me afogando na cachaça Pra curar todas as mágoas que você me deixou Solidão minha asa, a vida tá bagunçada Porque você me deixou Nada agora dá certo, sem você aqui por perto Tô vivendo, vou viver Vê se para com isso, vem pra cá, deixa disso Vem viver nossa paixão Sem você que não vai dar, outra vez vou pular Vou beber, vou chorar, vou gritar e chorar Vê se aguenta coração Por esse amor pago caro Eu pago o preço que vou Vou me afogando na cachaça Pra curar todas as mágoas que você me deixou Por esse amor pago caro Eu pago o preço que vou Vou me afogando na cachaça Pra curar todas as mágoas que você me deixou Cachaça danada Desde quando tô escapulido Me pôr no muro pra ir namorar Devagarinho que nem pede pão Tem cachorro bravo, escuta eu pensar E pra vizinha dou um sinal Ela me espera lá no seu portão E na maçã toda molhadinha Eu com muito jeito vou passando a mão E na maçã toda molhadinha Eu com muito jeito vou passando a mão Só tem que ser, é devagar Tem que ser, tem que ser, tem que ser Minha mulher em casa dorme E nós dois no sol Prazer Desde quando tô escapulido Tô no muro pra ir namorar Devagarinho que nem pede pão Tem cachorro bravo, escuta eu pensar E pra vizinha dou um sinal Ela me espera lá no seu portão E na maçã toda molhadinha Eu com muito jeito vou passando a mão E na maçã toda molhadinha Eu com muito jeito vou passando a mão Só tem que ser, é devagar Tem que ser, pro maridão não escutar Ninguém saber Enquanto ele não descobre Minha mulher lá em casa dorme E nós dois num só prazer Só tem que ser, só tem que ser Só tem que ser, é devagar Tem que ser, pro maridão não escutar Ninguém saber Enquanto ele não descobre Minha mulher lá em casa dorme E nós dois num só prazer Minha mulher lá em casa dorme 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 O Batidão do Brasil, os gargantas de ouro Faz saudade, diz pra ela, diz pra ela como estou Diz que eu sofro muito por ela, que a solidão me devora Depois que ela me deixou Enquanto essa dor não passa, meto a cara na cachaça Relembro do meu amor Vou vivendo desse jeito, metendo pinga no peito Enlouquecendo de amor Vou vivendo desse jeito, metendo pinga no peito Enlouquecendo de amor Enquanto a dor não passa, meto a cara na cachaça De boteco em boteco, esperando ela voltar Tá, 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 tá difícil de aguentar Tá, 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 desse jeito não vai dar Tá, 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 tá difícil de aguentar Tá, 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 desse jeito não vai dar Faz saudade, diz pra ela Diz pra ela como estou Diz que eu sofro muito por ela, que a solidão me devora Depois que ela me deixou Enquanto essa dor não passa, meto a cara na cachaça Relembro do meu amor Vou vivendo desse jeito, metendo pinga no peito Enlouquecendo de amor Vou vivendo desse jeito, metendo pinga no peito Enlouquecendo de amor Enquanto a dor não passa, meto a cara na cachaça De boteco em boteco, esperando ela voltar Tá, 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 tá difícil de aguentar Tá, 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 desse jeito não vai dar Tá, 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 tá E vamos nessa, moçada! Morena, se eu brinco cair, vai! Desde que eu apanho pra você Morena, se eu brinco cair, desde que eu apanho pra você Você não é ouro, é de prata, bem pura, morena Você é uma linda figura E não é ouro, é de prata, bem pura, morena Você é uma linda figura Morena, você é uma flor Que eu não posso apanhar Fica no galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar Fica no galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar E o dia do galho cair, o chão não irá desmaiar Cai em meus braços, morena Só para me consolar, só para me consolar Cai em meus braços, morena Só para me consolar Morena, você é uma flor Eu não posso apanhar Fica no galho cair, o chão não irá desmaiar Fica no galho bem alto, morena Eu não consigo alcançar Eu não consigo alcançar Olhe pra ela e ela se foi E agora eu tô com essa cara de bom Cadê ela? 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 A minha namorada que era tão boa Quase que eu comentei pra ser minha patroa E o demônio pra ela e ela se foi E agora eu tô tonto, essa cara me foi Cadê ela? 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 Cadê ela E da saudade que judia Me machuca todo dia Eu não tô mais aguentando Só fico de bar em bar Enchendo a cara sem parar A saudade tá me judiando Ai meu Deus que sufoco Já estou ficando louco De tanta saudade dela Não tô mais aguentando Tô bebendo, tô chorando Metendo pinga na goela Essa saudade tá demais Tá me fazendo sofrer Todo dia no boteco Só enchendo o caneco Tô bebendo pra esquecer A saudade me pegou Tá machucando o coração Tô doente de amor Afogando a minha dor No bico do garrafão E da saudade que judia Me machuca todo dia Eu não tô mais aguentando Só fico de bar em bar Enchendo a cara sem parar A saudade tá me judiando Ai meu Deus que sufoco Já estou ficando louco De tanta saudade dela Não tô mais aguentando Tô bebendo, tô chorando Metendo pinga na goela Essa saudade tá demais Tá me fazendo sofrer Todo dia no boteco Só enchendo o caneco Tô bebendo pra esquecer Tô bebendo pra esquecer Tô bebendo pra esquecer A saudade me pegou Tá machucando o coração Tô doente de amor Afogando a minha dor No bico do garrafão Essa saudade tá demais Tá me fazendo sofrer Todo dia no boteco Só enchendo o caneco Tô bebendo pra esquecer Tô bebendo pra esquecer A saudade me pegou Tá machucando o coração Tô doente de amor Afogando a minha dor No bico do garrafão Tô doente de amor Afogando a minha dor No bico do garrafão Tô doente de amor Afogando a minha dor No bico do garrafão Vá lá, vá lá, vá lá, Savonê, vá lá Cigano que não tem o paradeiro Estou achando Eu acabo tudo que vier Terei capaz de fazer qualquer loucura De eu encontrar alguém com essa mulher Oh, linda cigana Te quero tanto, sei que você me engana Oh, linda cigana Oh, linda cigana Oh, linda cigana Te amo pra dizer que você não me ama Sou um cigano que perdeu o amor da vida E muito menos Não tenho nada a perder Estou barbudo, meus cabelos estão com os olhos Só de pensar Onde está meu beijo Quero ver Quero ver se mostrar, vai Oh, linda cigana Te quero tanto, sei que você me engana Oh, linda cigana Oh, linda cigana Se eu liguei pra ela Ela não quis me atender Ontem nós ligamos muito Eu peguei pesado E se com isso que eu não queria dizer Já estou preocupado Será que ela não vai voltar? Eu não estou preparado Se o nosso amor acabar Deus me livre, se esse amor chegar ao fim Deus me livre, eu nem quero imaginar Se esse amor sair da minha vida Vai ser difícil, eu não vou me controlar Deus me livre, se ele caminhará limpio Vai calar frio e beijo só em pensar Se esse amor sair da minha vida Louca bebida não vai me consolar Se eu liguei pra ela Ela não quis me atender Ontem nós ligamos muito Eu peguei pesado E se com isso que eu não queria dizer Já estou preocupado Será que ela não vai voltar? Eu não estou preparado Se o nosso amor acabar Deus me livre, se esse amor chegar ao fim Deus me livre, eu nem quero imaginar Se esse amor sair da minha vida Vai ser difícil, eu não vou me controlar Deus me livre, se ele caminhará limpio Na cara frio e beijo só em pensar Deus me livre, se esse amor sair da minha vida Deus me livre, se ele caminhará limpio Deus me livre, se ele caminhará limpio Na cara frio e beijo só em pensar Deus me livre, meu amor acabar Os gargantas de ouro Trabalhei o ano inteiro e no mês de fevereiro fui pra Minas passear Fui no trem que é mais barato e o raio de um carrapato não deixou nós sossegar Coitadinha da Luziana, Paula, Ana Maria que viajava também Foi pior que Chico Gunha, a mulher metendo a unha com carrapato no trem Tem carrapato no trem, tem carrapato no trem Foi pior que Chico Gunha, a mulher metendo a unha com carrapato no trem Tem carrapato no trem, tem carrapato no trem Foi pior que Chico Gunha, a mulher metendo a unha com carrapato no trem Viajamos muitas horas e depois de sete horas veja só o que aconteceu Tá coçando, tá danado, carrapato, azarado, onde é que se escondeu? Já dizia Sebastião, é esse bicho, não me engana, você pode acreditar Carrapato atrevido, tá debaixo do vestido, não posso mandar tirar Tem carrapato no trem, tem carrapato no trem Foi pior que Chico Gunha, a mulher metendo a unha com carrapato no trem Tem carrapato no trem, tem carrapato no trem Foi pior que Chico Gunha, a mulher metendo a unha com carrapato no trem Tem carrapato no trem Tem carrapato no trem Foi pior que Chico Gunha, a mulher metendo a unha com carrapato no trem Tem carrapato no trem Tem carrapato no trem Por favor nunca desista, para o trem seu maquinista, tem carrapato no trem Tem carrapato no trem Tem carrapato no trem Foi pior que Chico Munha As mulheres metendo a unha com carrapato no trem Tem carrapato no trem Tem carrapato no trem Por favor nunca desista Para o trem seu maquinista Tem carrapato no trem Chega pra cá que o voo vai começar Quem entrou não quer sair Quem tá fora quer entrar No batidão, no gemilho da sanfona O sanfoneiro animado bota o voo Pra dançar Chega pra cá que o voo vai começar Quem entrou não quer sair Quem tá fora quer entrar No batidão, no gemilho da sanfona O sanfoneiro animado bota o voo Pra dançar Bora dançar, bora mexer Hoje tem foo até o dia amanhecer Bora mexer, bora dançar Só saiu daqui quando a festa acabar Bora dançar, bora mexer Hoje tem foo até o dia amanhecer Bora mexer, bora dançar Só saiu daqui quando a festa acabar Chega pra cá que o voo vai começar Quem entrou não quer sair Quem tá fora quer entrar No batidão, no gemilho da sanfona O sanfoneiro animado bota o voo pra dançar Chega pra cá que o voo vai começar Quem entrou não quer sair Quem tá fora quer entrar No batidão, no gemilho da sanfona O sanfoneiro animado bota o voo pra dançar Bora dançar, bora mexer Hoje tem foo até o dia amanhecer Bora mexer, bora dançar Só saiu daqui quando a festa acabar Bora dançar, bora mexer Hoje tem foo até o dia amanhecer Bora mexer, bora dançar Só saiu daqui quando a festa acabar Quero tanto seu amor Quero ter você de volta Sem você aqui comigo A solidão não me solta Lembro que na primavera Pegava flores pra você O verão a gente viajava Impossível de esquecer Se ela não me quiser mais Eu sei que vou enlouquecer Meu amor eu não aguento Vou indo atrás de você Boa, boa, andorinha Boa, boa, mas sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Nasci como andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Tô nadinho com o meu bem Não aguento essa saudade Está me tirando sono Por sofrendo eu tô largado Feito um cachorro sem dono Se ela não me quiser mais Eu sei que vou enlouquecer Meu amor eu não aguento Meu amor eu não aguento Vou indo atrás de você Boa, 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 boa Boa, 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 sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Nasci como andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Tô nadinho com o meu bem Música Chama essa zona pra dançar, chamar, faz a danadinha em mexer Eles sempre são fozeiro, com as gargantas de ouro vai fazer você mexer Chama essa zona pra dançar, chamar, faz a danadinha em mexer Tira essa pressão fozeira, com as gargantas de ouro vai fazer você mexer Pega essa danada, leve ela pro cantão, volta pra dançar e não pare mais não Mete as suas pernas, entre meias coçadela, ela remexer e tira a poeira do chão Pega essa danada, leve ela pro cantão, volta pra dançar e não pare mais não Mete as suas pernas, entre meias coçadela, ela remexer e tira a poeira do chão Chama essa zona pra dançar, chamar, faz a danadinha em mexer Tira essa pressão fozeira, com as gargantas de ouro vai fazer você mexer Chama essa zona pra dançar, chamar, faz a danadinha em mexer Tira essa pressão fozeira, com as gargantas de ouro vai fazer você mexer Pega essa danada, leve ela pro cantão, volta pra dançar e não pare mais não Mete as suas pernas, entre meias coçadela, ela remexer e tira a poeira do chão Pega essa danada, leve ela pro cantão, volta pra dançar e não pare mais não Mete as suas pernas, entre meias coçadela, ela remexer e tira a poeira do chão Chama essa zona pra dançar, chamar, faz a danadinha em mexer Tira essa pressão fozeira, com as gargantas de ouro vai fazer você mexer Chama essa zona pra dançar, chamar, faz a danadinha em mexer Tira essa pressão fozeira, com as gargantas de ouro vai fazer você mexer Chama essa zona pra dançar, chamar, faz a danadinha em mexer Tira essa pressão fozeira, com as gargantas de ouro vai fazer você mexer Chama essa zona pra dançar, chamar, faz a danadinha em mexer Tira essa pressão fozeira, com as gargantas de ouro vai fazer você mexer Tira essa pressão fozira, com as gargantas de ouro vai fazer você mexer Ar de ouro vai fazer você mexer Tira essa pressão foize, com as gargantas de ouro vai fazer você mexer Os Gargantas de Ouro Solidão me arrasa, a vida tá bagunçada Porque você me deixou Nada agora dá certo, sem você aqui por perto Tô vivendo por viver Vem se para com isso, vem pra cá deixar disso Vem viver nossa paixão Sem você que não vai dar, outra vez vou pro bar Vou vender, vou chorar, vou gritar, implorar Vê se aguenta coração Por esse amor pago caro Eu pago o preço que for Vou me afogando na cachaça Pra curar todas as mágoas Que você me deixou Por esse amor pago caro Eu pago o preço que for Vou me afogando na cachaça Pra curar todas as mágoas Que você me deixou Solidão me arrasa, a vida tá bagunçada Porque você me afogando na cachaça Por esse amor pago caro Por esse amor pago caro Eu pago o preço que for Vou me afogando na cachaça Pra curar todas as mágoas Que você me deixou Que você me deixou Que você me deixou Os Carpetas de Ouro Fala Suzana, escute o som aí O som é de primeira, tem a noite inteira Pra gente curtir Fala Suzana, chega que sou só Estou me preparando e te convidando Pra dançar comigo esse corró Nós dois de rosto colados Dois apaixonados Sua mão em minha mão Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Nós dois de rosto colados Dois apaixonados Sua mão em minha mão Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Fala Suzana, escute o som aí O som é de primeira, tem a noite inteira Pra gente curtir Pra gente curtir Fala Suzana, chega que sou só Estou me preparando Estou me preparando e te convidando Dois apaixonados Dois apaixonados Dois apaixonados Dois apaixonados Sua mão em minha mão Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Dois apaixonados Dois apaixonados Dois apaixonados Ontem ela me ligou Ontem ela me ligou E o meu perdão O meu perdão E pedindo pra voltar Esquiada tão carente, mergulhada em solidão E só agora percebeu que o seu grande amor sou eu E ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia em que você saiu Chamei, gritei seu nome, você nem me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, você não quis voltar E o meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Esquiada tão carente Mergulhada em solidão E só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu E ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia em que você saiu Chamei, gritei seu nome, você nem me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, você não quis voltar E o meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Eu me lembro aquele dia em que você saiu Eu me lembro aquele dia em que você saiu Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Meu parceiro DJ Jagas, bora mais um que é sucesso, meu bem, bora minha galera. Minha balada é top e as meninas piram, quando vê o som, quando carro dá meu piorim. É som de paredão, coloca pra tocar, a mulherada vai descendo e subindo sem parar. É som de paredão, coloca pra tocar, a mulherada vai descendo e subindo sem parar. É paredão, é paredão, o meu sol tá estourado e animando a multidão. É paredão, é paredão, o meu sol tá estourado e animando a multidão. Já vou no peito, papai. Vou no peito, papai. DJ Jagas, filho. Pode divulgar. Mais um logo, sai. Vou estourar na vaca. Tudo isso, Sonho, paredão. Um som de pegada. Alô galera e o piseiro começou, paredão ligado e eu curtindo meu amor. Alô galera e o piseiro começou, paredão ligado e eu curtindo meu amor. E toca aí, e toca aí Esse piseiro é dourado do sul do Piauí É paredão We are Sony Paredão O som é de empregada Olha que é a suspensão Amor, vou te ligar De telefone de celular Fiquei na linha e agora vou falar E pra você vou me declarar Amor, vou te ligar De telefone de celular Fiquei na linha e agora vou falar E pra você vou me declarar Amor, já faz o tempo Desde o dia que você partiu Minha saudade vem E trazendo um bocadinho de frio Amor, não sei o que eu faço sem você E uma ferreira E um garoto vem papai Chamou no presente Do we are Sony Paredão O som de empregada Cheguei na façada É de fofo O paredão ligado E chuvei uma galera Pra curtir o meu soltão E a galera briga A putaria começou A mulherada tudo bem Querendo fazer amor A mulherada vem A mulherada vai E vai subindo E descendo No salão do papai Ai ai A mulherada tudo bem E querendo mais Ai 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 A mulherada tudo bem E aí Ei novinha Bora pro forró Menino Meu parceiro de Deixagas Filho O mora Alô viu meu ferreira O minha Sony Paredão O som de empregada Ei novinha Para de ligar pra mim Agora tô solteiro Minha vida assim E toma mer E toma mer Eu vou beber caixa Eu vou pegar muita mulher E toma mer E toma mer Eu vou encher a cara Por causa dessa mulher Agora sim Agora sim Quando eu te queria Você não gostava de mim Agora sim Bora pro forró Deixagas Bora que essa série Bora mais uma O nosso som tá tocando O meu som tá tocando E a galera Tô ouvindo E a galera Tá dançando É top E todo mundo tá dançando E a galera Vem pra cima Se liga aí Que aqui não vem Que eu da menina E dança E dança E dança E para Se liga E a galera Quer dançar Se dança Se dança E dança E para Aqui se liga Todo mundo Vai dançar O nosso som é top E todo mundo Quer dançar Balançar Balançar E dança Vem parar Balançar Balançar Meu parceiro Ninguém caga Filho Vem sua moral Bora para dançar E dança 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 Eu filho de Dudu Eu tô de Fagondeiro O teu pai é empresário E tem muito dinheiro A minha vida agora É só ostentação Liga o som do carro Volta pra tremer o jão Vai É paredão É paredão O vento tá em dourado Em toda região É paredão É paredão O vento tá em dourado Em toda região Chega no fim de semana Vou caindo De fonteiro Eu vou pegar Já só vou gastar Por meu dinheiro O William Sane Paredão O som De pegada Vambora Meu parceiro De chagas Filho Esse é moral Hein É paredão É paredão É paredão É paredão É paredão Bailão Se está chegando Aí O paredão No talo O pogo tá gritando Quando se pregando E eu fico dizendo E tá foco e animado Só caí de dia E pongo Tá me se vingado O paredão No talo O pogo tá gritando Quando se pregando E eu fico dizendo Não entra fogo e animado Toca aí DJ Eu vou mostrar De seu lugar Com a blusca do Porta Marlene Toca aí Sofoneiro O William Sane Paredão O som De pegada Alô Meu parceiro Filma Ferreira DJ Chagas Pode divulgar Toca aí DJ E pra tocar Os paredões E que é dança Forró E que é dança Forró E que é dança E que é dança Forró 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 E todo mundo Quer dançar Quando quiser Até o dia Clarear E toca aí Toca aí Toca aí DJ Esse é o Que é dança Tenho três filhos Para criar Para distante Precisa ajudar O que é dança E essa é mais uma composição do meu amigo, o Marco Ferreira. Acho lá, menino. E quando eu te vi, eu me apaixonei. Logo no teu sorriso, eu me encontrei. Você me deixa louco, eu pedi tudo pra te conquistar. E você não está fazendo de difícil. Eu sei que você me quer. Você me mudou. Eu sei que você vai. Eu sei que você me quer. Eu sei que você me quer. Eu sei que você não está fazendo de difícil. Eu sei que você vai. Hoje eu vou pro boteco Tô disposto a encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Tô disposto a encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Ela já desconfiada E eu estava lhe enganando Revirava minhas coisas Minhas roupas tá cheirando Ligou o computador E entrou na internet Masculhou meu notebook WhatsApp e Facebook E descobriu as piriguetes Hoje eu vou pro boteco Tô disposto a encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Tô disposto a encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Ela já desconfiada Eu estava lhe enganando Eu estava lhe enganando Eu estava lhe enganando Revirava minhas coisas Minhas roupas Minhas roupas tá cheirando Ligou o computador Ligou o computador E entrou na internet Masculhou meu notebook WhatsApp e Facebook E descobriu as piriguetes Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou pro boteco Tô disposto a encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Tô disposto a encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Tô disposto a encher a cara Mamãe eu estou gostando da empregada E cada dia que passa eu gosto mais Não é por ter casa limpa e roupa lavada Nem tão pouco pela comida que ela faz A sua simplicidade me conquistou Eu sinto que ela sente o mesmo por mim Não importa o que ela é e nem o que sou Não quero que o nosso amor venha a ter fim Pode me bater, pode me pisar Pode me xingar, pode me humilhar Pode me chamar E do torzinho meia tigela Pode fazer tudo que eu não me salvo com a senhora Vai se mandar a empregada embora Eu vou com ela Ela tem o predicado de uma doutora A pinta de uma atriz de telenovela Tenho gente e o calmo de professora O charme de uma miss numa passarela O diploma que eu tenho só tem valor Se ela for minha esposa e sua nora Eu tenho na empregada um grande amor Sem ela eu vou jogar meu diploma fora Pode me bater, pode me pisar Pode me xingar, pode me humilhar Pode me chamar E do torzinho meia tigela Pode fazer tudo que eu não me salvo com a senhora Vai se mandar a empregada embora Eu vou com ela Sucesso! Sucesso! Oscar Cantas de Ouro Bota cachaça na mesa Que hoje eu quero beber Bota cachaça na mesa Que hoje eu vou beber até amanhecer Bota cachaça na mesa Que hoje eu quero beber Bota cachaça na mesa Bota cachaça na mesa Que hoje eu vou beber até amanhecer A mulher milagom Me deixou na solidão Perdi o juízo de cabeça quente Briguei com o patrão Me deu justa causa Fui despedido sem nenhum tostão Vou beber e chorar Põe cachaça na mesa pra migaçom Vou ficar bebim Vou ficar bebim, bebim Não tô nem aí se eu cair Bebim, bebim Bota cachaça pra mim Vou ficar bebim, bebim Não tô nem aí se eu cair Bebim, bebim Bota cachaça pra mim Bota cachaça na mesa Que hoje eu quero beber Bota cachaça na mesa Que hoje eu vou beber até amanhecer Bota cachaça na mesa Que hoje eu quero beber Bota cachaça na mesa Que hoje eu vou beber até amanhecer A mulher milagom Me deixou na solidão Perdi o juízo de cabeça quente Briguei com o patrão Me deu justa causa Fui despedido sem nenhum tostão Vou beber e chorar Põe cachaça na mesa Pra migaçom Vou ficar bebim, bebim Não tô nem aí se eu cair Bebim, bebim Bota cachaça pra mim Vou ficar bebim, bebim Não tô nem aí se eu cair Bebim, bebim Bota cachaça pra mim Essa moçada na palminha da mão Agora com os gargantos de ouro Vamo lá Vou ficar bebim, bebim Não tô nem aí se eu cair Bebim, bebim Bota cachaça pra mim Vou ficar bebim, bebim Não tô nem aí se eu cair Bebim, bebim Bota cachaça pra mim Inconfundível Os gargantas de ouro Casalmente conversando te toquei Acariciado por seus beijos me entreguei A lua clara e as estrelas que brindavam nosso encontro Tudo pronto Lugar marcado Dois apaixonados É mais um fim de semana e outra vez Vou tocar o seu corpo e vencer a timidez Vou me perder nas curvas do seu corpo Tão atraente Seu beijo quente Sabor malícia Sabor malícia Gosto carícia Você é meu vício Você é meu tudo Você é meu óbvio E até o absurdo Você é o amor Que eu quero pra mim Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim É mais um fim de semana e outra vez Vem cuidar de mim Eu vou colocar o seu corpo e vencer a timidez Vou me perder nas curvas do seu corpo Tão atraente Seu beijo quente Sabor malícia, gosto carícia Você é meu vício, você é meu tudo Você é meu óbvio e até o absurdo Você é o amor que eu quero pra mim Vem cuidar de mim Você é meu vício, você é meu tudo Você é meu óbvio e até o absurdo Você é o amor que eu quero pra mim Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim